Uma pesquisa do Ministério da Saúde constatou que 125 cidades brasileiras estão em situação de risco e 552 em situação de alerta para a ocorrência de epidemia por dengue. O estudo apontou ainda que 847 municípios apresentam índice satisfatório em relação à presença do mosquito Aedes aegypti. O levantamento foi feito em outubro deste ano e ajuda o governo a formular ações de combate à doença. Entre as capitais, Rio Branco, no Acre, é a única em situação de risco de acordo com a pesquisa. Para mais informações sobre as medidas tomadas para combater o mosquito da dengue, acesse o portal do Ministério da Saúde, que é o portal saúde-tudo-junto.saude.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo. Obrigado. 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 Obrigado.